E aí 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 Beti, não me acabejou uma questão? E aí Aqui fulega minha mãe não se calou Que é o que você faz? Qualquer gente que fala aqui. É ele só do que se leve. Ele só faz mal. Eu já derruba um sangue. Fica. 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 Puxa, 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 puxa. Puxa, 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 puxa. Puxa, 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 puxa. 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 Puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. 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 Puxa, puxa. Puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. 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 Puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa. Puxa, 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 puxa. 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 Então, o trabalho, não é um trabalho que seja feito. Há dois-nos que estão em relação. Mas são desafios que não precisamos de fazer, ou tentar compreender-me em torno e ir para a vida. Em fato, criamos uma possibilidade para sair daqui. E para ir longe daqui daqui. Mas quando você está aqui, eu não posso falar daqui. Por que você está aqui? E aí? E aí? E aí? Eu vou te dizer isso. Se eu não pudesse ver como se fosse maisinha, eu vou te dar uma malha. Primeiramente, se eu não pudesse ver a malha, eu não vou te dar uma malha. E isso, para que eu venha para você, eu não vou falar como se eu fosse uma pessoa que não derrige a relação, nem a minha vida, nem a minha vida, nem a minha vida. Então, eu não vou falar isso. Porque amor é um sacrifício. Para que eu venha para você, para que eu venha para você, para que eu venha para você. Eu prometi que eu venha para você. Eu sempre trabalho para você. E eu prometi que eu tenho uma boa qualidade que eu venha para você, para que eu venha para você. Eu preciso que eu venha para você. Eu preciso que nós entendemos a vida, para que eu venha para você. Todo mundo que eu venha para você. Eu venho para você. Eu venho para você. Eu venho para você. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Não. Você está aqui. Você está aqui. Ok, senhor. Você está aqui. Mme, você está aqui com a Sargin. Porque ele não está aqui. Você está aqui. Não! Você está aqui. Não está aqui. Você está aqui. Porque ela está aqui. Sera! Você está aqui! Como se você não queria apie a Mme. Ela é uma moça. Ela é uma moça. Ela é uma moça. Ok. Eu estou aqui. Eu estou aqui e levando. o tap de vre. Ma bosa como le son. We ler avek yon fi. We me cap cares el, cap fel du san. Se pa mim me sa ki prop leve sou li ki prop fel mal tou. Ou son gason ou bri tampil. Ou telman pap mete mademou a lez. Imagino married an sã mavel. Se baton bali com instruksyon. Se baton bali com infeksyon. Mesejil ou twa bête? Ou tem que me batar ou se te fazer mal? Sim! Eu quero dizer que você está falando. Você não quer ver a M. Gilles e a planta? Você não quer ver a M. Gilles? Ou você quer reagir? Ou você quer ver a M. Gilles? Antes de falar de M. Gilles, você faz a reação. Você quer ver a M. Gilles. Quando você descobre que você não é bom ou exagerar, você não é bom. Você tem razão para exagerar. Não é porque eu estou aqui. Você tem que controlar todos os blocos. Você é mesmo exagerar? Ou é que eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso mesmo. Eu tenho que fazer isso mesmo. Eu tenho que fazer isso mesmo. Eu tenho que fazer isso mesmo, Olivia. Eu não soube. Eu não soube. Isso é bom. Mas tudo que eu digo. Eu tenho que fazer isso mesmo. 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 Mas é preciso que eu ganhe a vida. Então... Então... Você enviou! Você tem a tranquilidade! Não é aqui, ah. Ahahah! Sabe-me por me dizer, ah, às vezes cês vão me pegar! E não falo para você, mas é um bagulho que eu vou explicar para você. Ok, entende-me. Vosins, para que eu venha para a minha casa em casa, para que eu fale, para que eu fale, para que eu fale, para que eu fale. Eu estou trabalhando, vosins. Eu vou relar o telefone, telefone que se chama, eu não vou pegar a minha casa. Eu vou pegar a minha casa, eu não vou encontrar ela. Se após a minha casa, a minha cozinha dizia, ela está em casa. A lei não é o mesmo Dime se fala em dia. E ele é o garçom, ele é o que tem a prioridade de tudo isso. Então, Dime é o meu vizinho. Mas aqui, se eu o encontrei em uma vez. Ele se torne, se torne, se torne, se torne, se torne tudo. Dime, você não tem razão do meu vizinho? Meu cheiro vizinho, eu estou com a empilatação. Mas, se você não tem razão, se torne o que você quer, se torne o que você quer. Eu já recomendo. Porque o Dime é o Dime é o meu vizinho. Mas, se você quer fazer isso, você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer. Fave-se. Como é isso? O que que quer que quer que você faça? Como você pode ter que fazer? Seu bom. Gostaria, aqui é! Você quer comprar dinheiro? Você quer comprar dinheiro dinheiro? Você quer comprar dinheiro dinheiro? Eu não sei, não é? O que quer comprar dinheiro dinheiro? Você quer comprar dinheiro dinheiro? Eu não vou deixar tudo aqui. Se você não vai cê-la, eu vou falar aqui. Você quer que você tenha um problema? Os problemas estão sempre com, mas eu vou deixar isso. Quem é comprena? Você pode me dar uma boa coisa para mim. Eu estou quase 1. Eu estou aqui com a Abdel. Eu senti que todo mundo estava sentado. Eu não sei. Eu não sei que você estava passando. Você é muito jovem. Eu não sei que tudo isso. Mas eu não sei que tudo isso. Eu vou me arrachar de base. Eu vou acrasar Abdel. O que você quer que você tenha gostado que você tenha gostado? Você não quer querer que você tenha gostado. Você vai me importar. Você não tem muito nada. Não tem muito nada, gente. Não tem muito nada. Mas como você pode levar à Londres? Se você não faz um bom relacionamento? Você pensa, se você não tivesse um bom caso aqui, ele vai dar um dinheiro para você. Mas, assim, você não pode ter como um dinheiro. Você pode ter como um dinheiro ou um senhor, ou um chefe aqui. Mas, você não pode ter que dizer que não é um chefe de família, é um chefe de cair de cair. Porque você não vai levar a sua família, ou não vai falar com a velha. Você não vai bater. Ah! Mas você não vai bater? Você não vai bater a mesma coisa? Não, você não vai bater. Todas as pessoas explicas para você, é o que você está acorrendo. Você não vai bater a mesma coisa. Para isso, você não vai bater a mesma coisa, você não vai bater a mesma coisa sem não bater a mesma coisa. Você não vai falar que você não vai falar, então você vai te complotar. Não vou fazer isso, não vou fazer isso. Você não vai falar, não vai falar que você não vai falar, não vai falar. Você não vai falar com o que você está fazendo isso? Não vai falar isso mesmo. É isso mesmo. Se você falar assim, você vai para a vida. Você vai falar sobre o DG. Se você gostar de fazer uma base, você gostar de fazer uma base. Você vai falar sobre isso. Você vai falar? Eu não sei falar assim, eu não sei fazer por vocês. Eu trouxe para vocês ali. Vocês já vão fechar os maladies, e eu tenho que ver que eu não tenho que ter atrasado. Mas vocês estão precisando da minha casa. Vocês estão em caído? Como você vai ver para vocês? Não fica mais snowmablemente com vocês? Eu não sei porque você não vai se matar ou não, eu não vou falar. Eu não sei. Eu não tenho que perder dinheiro para quem sabe. Eu não sei que eu tenho que ter atrasado. Você vai gâter, senhor. Você não pode ser sorrido. Você está aléjando. Mas o rapor que você está fazendo? O rapor? Você quer saber o rapor? Você vai contar isso. Não, senhor. Não, não. Você vai ser sorrido. Você vai ser sorrido. Não, senhor. Você vai ver tudo? Não, senhor. Suf syringnor, você pode as limitações para funcionar sua alimentação. Se não ver sobre ajuda para funcionar sua alimentação. Isso não tá sem того. Você vai fazer isso мной. Mas a gente tem que ter uma limita de base. Quando você vai tentar fazer uma espécieção e qualquer coisa, se você vai fazer as percas para a espécieção de base. Seja em que eles vão fazer essa pele com a espécieção de base. A gente tem que ter uma espécieção de base. O que você está fazendo essa? Você está fazendo essa base. Você tem que assistir essa base para você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL